Esse povo não é de Mangabeira, não é mesmo, não é de Mangabeira, certeza, toda dura, meu Deus do céu, não é de Mangabeira, não é, ó, desceu do Pernambuco, desceu do Pernambuco, é do Pernambuco, é, não é de Mangabeira, não é de Mangabeira, não é de Mangabeira Bahia, não é de Mangabeira, 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 não é de Mangabeira Música